Olá, saudações, como vai? Tudo bem? Meu nome é Giovanni Braga, o nosso canal é Giovanni Braga TV Compartilhe nossos vídeos e se inscreva no canal Feliz 2023 A cidade de Guarapari está lotada Como sempre, turistas mineiros lotando o município E muita gente da Grande Vitória também Guarapari deixou de ser aquela cidade afastada Hoje em dia você pega um ônibus e em 30 minutos você está em Setiba Pega um carrinho e rapidinho está lá em Guarapari Praia lotada, os calçadões extremamente lotados Tudo muito cheio Falta banheiro público, falta hospital Falta condições para receber todas essas pessoas Mas mesmo assim, vamos esquecer essas coisas negativas E vamos pensar que Guarapari é um lugar lindo As praias são maravilhosas, eu amo Guarapari Eu acho que as nossas autoridades precisavam vestir mais Agora as festas estão ali, as boates, muita gente bonita Os feiosos, assim como eu, também querem Enfim, é tudo de bom, é tudo lindo Guarapari é sensacional e vai ser a nossa eterna Guarapari Agora uma confusão lá na praia de Guarapari Lá em Guarapari, no município de Guarapari Que um homem foi fazer xixi na rua Foi fazer xixi na rua, não tem banheiro Não aguentou, isso acontece Enfim, é uma coisa, vamos ler a matéria Foi fazer xixi na rua Foi fazer xixi na rua Arruma confusão e mulher acaba baleada em Guarapari O que tem a ver o xixi e uma mulher sendo baleada no meio da rua Que loucura Uma pessoa que estava com a vítima Chamou a atenção do homem que não gostou e começou a confusão O homem foi fazer xixi na rua Atentado fortíssimo a pudor Se quer fazer xixi na rua, às pressas Faz no lugar discreto, pra ninguém ver Enfim, essa matéria é de 31 de dezembro Uma confusão Em um bar de Santa Mônica, em Guarapari Terminou com uma mulher de 40 anos Baleada na noite dessa sexta-feira A discussão começou com um homem Fazer xixi no meio da rua Uma família da vítima Um familiar da vítima Disse que a mulher estava no bar com um grupo de amigos Quando o homem, que também estava no estabelecimento Resolveu urinar no meio da rua Na frente de todo mundo Já tá, bebeu, tá pra lá de Bagdá Uma pessoa que estava com a vítima Chamou a atenção do homem que não gostou E começou a confusão No meio da discussão O suspeito que estava com esse homem Pegou uma arma E deu um tiro no chão Deus me livre A bala ricocheteou E acertou a perna direita da mulher A polícia militar foi acionada E esteve no local Ao chegar, os PMs encontraram a mulher Sentada na calçada, sentindo dor Claro, vai estar feliz? Sentada na calçada, rindo? Ah, 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 ah Levei um tiro Ah, as coisas não tem nada a ver Claro, ao chegar Encontraram a mulher sentada na calçada, sentindo dor Você queria que encontrasse a mulher sentada na calçada, rindo? Ai, que bom, levei um tiro Ela contou que havia acontecido para os militares Logo depois, o SAMU também esteve no bar Para prestar socorro E a vítima foi levada para um posto de saúde Pô, se saúde vai ter espaço pra isso? Pra atender pra bala? Esquisito isso Por isso que Guarapari tem que ter um hospital Guarapari precisa de um hospital Porque em casos desses A pessoa vai ter que sair de Guarapari Pra vir pra Vila Velha Guarapari precisa de um hospital Guarapari não é uma cidadezinha Pequenininha Guarapari tem mais de 100 mil habitantes Precisa de um hospital Urgente Porém, após a saída Ah, vamos lá Então levar ela pro poço de saúde Poço de saúde não é um lugar pra ela Porém, após a saúde da mulher O que o enfermeiro vai fazer lá no posto de saúde, coitado? Não tem como tomar É um caso grave isso aí Porém, após a saúde da mulher A confusão continuou Enquanto os policiais ouviram as testemunhas Outra mulher que parecia estar alterada Xingou e tentou agredir os PMs Olha aí O policial militar tem que ter uma paciência Não é? O cara trabalhando Ganhando mal Tem que ouvir uma cachaceira Que iria tirar onda com a cara dele Se o cara não contar até mil Até cinco Ele dá um tiro numa mulher dessa Ou dá um tiro num vagabundo desse Tem que ter muita paciência A mulher foi levada para a delegacia regional de Guarapari Após assinar Deve ter assinado um termo circunstanciado Suponho eu Sumiu a página aqui Então Vamos ver Voltar aqui A mulher foi levada para a delegacia regional de Guarapari E após assinar um termo circunstanciado Foi liberada A vítima do disparo Recebeu alta médica Se recupera em casa A polícia civil Informou que o caso Seguirá sob investigação da divisão Da pessoa de Guarapari A polícia não vai investigar isso Com informações da repórter Ana Carolina Mota Da TV Vitória Record TV Então foi um tiroteio O cara foi fazer xixi no meio da rua Esse bar não tem banheiro É esse bar aqui Vamos ver se a gente encontra Algum vídeo Vou ouvir O vídeo não deve ter Vamos ver se tem algum áudio Alguma coisa Homem faz xixi na rua Arruma confusão Ou mulher acaba baleada em Guarapari Uma confusão em um bar de Santa Mônica Em Guarapari Terminou com uma mulher de 40 anos Baleada na noite de sexta-feira 30 A discussão começou Após um homem fazer xixi no meio da rua Um familiar da vítima Disse que a mulher estava no bar Com um grupo de amigos Quando o homem que também Isso aqui é o que eu já li pra vocês Mas é bom Participe do nosso grupo de notícias No WhatsApp Ou entre no nosso canal do Telegram Uma pessoa que estava com a vítima Chamou a atenção do homem Que não gostou e começou a confusão No meio da discussão Um suspeito que estava com este homem Pegou uma arma e deu um tiro no chão Enfim É isso aí É o que eu li Então quer dizer Dá medo de sair de casa Dá medo de sair de casa Essas festas Se você quer ir pra praia Quer pular as ondinhas Uh, pulando as ondinhas Pode levar um tiro nas nádegas Pode levar um tiro Pode levar uma facada no meio da rua Então pra sair de casa Você tem que ter muita paciência Você vai sair de carro Não tem lugar pra estacionar Aí você fica rodando Aí vem um lá, passa Pega a sua vaga E aí você tem que pagar a estaciona É uma dificuldade É uma dificuldade Existem muitas pessoas Mal educadas Espalhadas por todo o espaço E no local onde você menos espera Às vezes você está conversando Com a pessoa Que acha que ela tem uma boa formação Que tem uma boa educação E é uma pessoa descontrolada É uma pessoa louca E pode dar uma facada em você Pode dar um tiro na sua cara E fica por isso mesmo Compartilhe nossos vídeos Se inscrevam no canal Meu nome é Giovanni Braga Feliz 2023 Vou ler Ahh E aí Claro que eu gostei É que eu gosto É que eu acho É que eu tô Andrew Eu Às vezes Obrigado.